Trago no meu coração grande paixão dolorida Por eu não ter os carinhos da mulher de minha vida Eu amo loucamente, ela é comprometida É por isso que eu sinto grande paixão escondida Moreninha, você vive dentro do meu pensamento Saiba que é só por ti o meu grande sofrimento Por eu ter se conhecido depois do seu casamento Sem poder ser o seu dolo Que triste conhecimento Não posso dizer teu nome e nem declarar seu jeito Não pode ser declarado este nosso preconceito O amor que já tem dono Não posso ter o direito Bate mais de coração Tristira tirou meu peito Não cumpriram meu entendo Mas lhe faço este pedido Pra guardar sempre o segredo O que eu tenho esclarecido É o pecado mortal O nosso amor proibido Pra liberar meus pecados Vou tirar a voz do sentido Ei, beleza, tá aí!